Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor mais uma vez e mais um vídeo no canal aqui falando sobre finanças e investimentos para vocês. Bom, no vídeo de hoje eu separei um tema que, de certa forma, gera muita controvérsia também entre investidores e até entre profissionais do mercado financeiro. Eu achei esse tema importante da gente tratar porque a primeira coisa que acontece quando o investidor começa a aprender sobre investimentos é que ele vai aprendendo algumas características dos produtos, custos e uma série de coisas e isso faz com que ele comece a chegar a conclusões que podem não necessariamente ser as mais corretas. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente entenda é que cada produto financeiro tem uma finalidade, tem um local onde ele vai se encaixar melhor dentro de um objetivo de investimento. de cada investidor, de cada pessoa, de acordo com aquelas necessidades que cada um tem. Então, quando eu penso nisso, um produto que vem à mente, um produto financeiro, é a previdência privada. E ela, normalmente, ela é detonada em todos os sites de educação financeira, em blogs e tudo mais. E isso tem um motivo também, tem um motivo porque a previdência tem alguns aspectos negativos que impactam diretamente na rentabilidade do plano de previdência que uma pessoa adere. Então, isso gera uma conclusão inicial de que o produto é ruim e que ele é pior que outras modalidades e tudo mais. Só que eu quero que você entenda que isso não é necessariamente verdadeiro. Então, por exemplo, a primeira premissa disso, que leva em consideração essas informações, parte do pressuposto que a rentabilidade seria a única coisa vantajosa de um investimento a ser feito. E, como a gente já viu em vários vídeos no canal que eu coloquei, não é a única coisa que deve ser observada. É uma delas, é importante, é claro, ninguém investe para não ter rentabilidade, isso é loucura, todo mundo quer que o dinheiro renda, mas ela não é um único aspecto. E, em cima disso, todos os comparativos que são feitos nos sites ou por profissionais e tal, levam isso em consideração. Só que só isso não é suficiente. Eu vou mostrar para vocês alguns aspectos em que a previdência pode ter uma finalidade adequada dentro da composição do planejamento financeiro de qualquer investidor, tá? Então, assim, os detalhes da previdência, aqui no canal eu já tenho o vídeo pronto sobre a previdência, você pode olhar aí, que tem, sei lá, quase uma hora falando de previdência, explicando todos os detalhes, você pode olhar e aprender mais profundamente sobre a previdência. Mas os principais pontos que geram esse tipo de conclusão que eu acho precipitada referem-se a custos, principalmente o custo de taxa de administração e o custo de carregamento que os planos de previdência possuem. Então, a administração é aquela taxa que a instituição financeira que tem o plano, que administra o plano cobra, e o carregamento é uma taxa que o investidor paga a cada aporte que ele faz num plano de previdência. Então, se você deposita R$100, por exemplo, e um plano tem uma taxa de carregamento de 5%, então significa que você vai depositar, você vai pagar R$100, mas R$95 que vai ser incorporado ao seu plano e R$5 é taxa pro banco. Então, isso gera um impacto aonde? Na rentabilidade. Então, é muito comum a gente olhar em tudo quanto é lugar, né, e dizer assim, a previdência é uma porcaria, é melhor investir no Tesouro do que na previdência, é melhor você ter um investimento próprio do que a previdência, você tomar sua decisão do que a previdência, e pronto, isso se estabelece como uma verdade absoluta. Porém, eu não gosto de verdades absolutas, né, e em vários dos vídeos do nosso canal eu já mostrei isso pra vocês, que são formas diferentes de você enxergar a coisa. Então, a previdência acaba indo pra esse lance de meio que R$8,80, ou ela é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo compra, faz a previdência primeiro e depois descobre que ela tem alguns aspectos negativos e aí ela vira a pior coisa do planeta. Então, não é isso, tá? Então, é claro que se você sempre comparar com relação à rentabilidade, com os investimentos, a tendência é que realmente os planos de previdência tenham uma rentabilidade menor, e isso é fato, isso eu não tô discutindo aqui nesse vídeo. Agora, o que eu quero discutir é que isso faz do produto um produto ruim, um produto que você nunca deveria ter, é isso que eu quero chegar. Então, na verdade, um outro aspecto que fortalece muito uma imagem negativa do investidor sobre os planos de previdência privada é quando, é porque os planos de previdência, como eles, de certa forma, têm uma boa rentabilidade pros próprios bancos, né, eles são muito ofertados, então é muito natural que, às vezes, uma pessoa, ah, sobrou uma grana, ela chega lá no banco e pergunta, onde que eu coloco? Ah, coloca aqui na previdência, né? Então, você tá abrindo mão de rentabilidade, você não tá usando, às vezes, o produto praquilo que ele se destina da melhor forma, e aí fica uma decisão ruim. Mas, o que eu quero sempre chamar atenção é que a escolha de um produto, ela tem que acontecer de acordo com o objetivo do investidor. e, apesar da previdência ter aspectos que são negativos, que impactam diretamente na rentabilidade, ela tem alguns aspectos que só ela tem e que nenhum outro investimento tem. Um deles, que eu acho que vale a pena mencionar, é a postergação dos impostos, no caso do PGBL. Então, por exemplo, quando você tem um plano PGBL, você faz uma declaração de imposto de renda completa, o que você faz? Você pode abater 12%, até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda, você pode abater nos aportes que você fez numa previdência no plano PGBL. Isso reduz o seu imposto. Então, imagina que chega no final do ano, você é um profissional que faz uma declaração completa e vai ter que pagar um imposto significativo já em abril, quando fizer a apuração, e você faz um aporte em dezembro ou novembro e reduz esse imposto, né? Isso é um benefício que o plano de previdência tem. Um outro benefício que o plano tem é uma alíquota de imposto de renda regressiva. A gente sabe, né? Vocês já viram, eu já falei várias vezes, que os investimentos em renda fixa também têm uma tributação regressiva. De acordo com o tempo que você está investido, ele vai diminuindo a alíquota, sendo que acima de dois anos ele chega em 15%. Nos planos de previdência, essa alíquota pode chegar até 10%. Então, ela pode ser ainda menor do que nos investimentos tradicionais. Mas ainda assim, você poderia dizer assim, Ah, André, mas mesmo com esses benefícios, eu entendo que a previdência é uma coisa horrorosa e eu prefiro ter meus investimentos. Só que tem uma característica específica que ela é imbatível, que ela tem a ver com a questão do planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Imagine o seguinte, você tem sua carteira de investimentos, foi juntando dinheiro ao longo da vida, foi trabalhando, economizando, guardando e tudo mais, e formou sua carteira. E aí, obviamente, o que vai acontecer em algum momento desse processo? Infelizmente, você vai nos deixar, você vai falecer, né? Eu vou falecer, todo mundo vai falecer, não tem como isso não ser modificado. E esse recurso que está no seu nome, ele tem que obedecer a um rito, a um processo sucessório legal para que isso seja liberado para os seus herdeiros. Então, no caso da previdência, ela te permite colocar beneficiários do montante que está aplicado na previdência e esse recurso não entra em inventário, então ele é liberado com velocidade. Então, muitas vezes, você vai ter uma situação onde, vamos supor que você tenha uma carteira de investimentos e você tem sua família, a sua família, mesmo que você tenha sido diligente, tomado as melhores decisões, sempre economizado, guardado, tido o patrimônio, e aí acontece uma coisa dessa, pode ser que ela demore muito tempo a colocar a mão no dinheiro. Isso pode gerar um transtorno financeiro para a família. Além do que, além do transtorno financeiro, pode... Pense que a família, naquele momento, ela fica um pouco desestruturada. Então, ter que pensar e resolver as coisas financeiras numa situação dessa pode não ser muito agradável. Então, se você puder, vale a pena pensar em usar a previdência, por exemplo, como planejamento acessório, que é uma forma de liberação do recurso imediatamente, numa forma mais rápida, para os beneficiários. E o beneficiário, quem diz, é você, que vai ser e quantos por cento cada um vai receber. Então, este benefício da previdência, nenhum outro investimento tem. Então, você pode até dizer que a previdência rende menos do que o Tesouro Direto, ou menos do que um fundo de investimento no mercado, ou menos do que qualquer outro tipo de aplicação. De fato. Porém, nenhum desses produtos vai resolver essa questão. Então, a questão não é você ter que decidir entre ter a previdência ou ter um investimento normal. A questão é, eu preciso ter uma previdência, e quantos por cento valeria a pena eu ter em previdência na minha carteira, ou como que eu quero planejar esse processo? Então, veja, essa ideia de que um é melhor que o outro, ela sempre é uma ideia que vai cair no vazio, porque, na verdade, os produtos têm características para vender necessidades específicas. É como se você fosse tomar um medicamento de febre, né, para tentar resolver, sei lá, uma dor no dedão do pé. Então, o erro não está no produto, o erro está no uso que você vai dar do produto. Então, com isso, o que eu quero mostrar para vocês é que, primeiro, você não deve levar muito em consideração essas coisas de um é melhor do que o outro, a previdência é melhor do que o Tesouro, porque você tem todas essas possibilidades que podem ser contempladas dentro do planejamento. Você vai ter os seus investimentos também, mas talvez valha a pena também você ter uma previdência em uma parte da carteira. Então, não para a finalidade de rentabilidade, mas para a finalidade, por exemplo, de fazer da melhor forma possível esse processo sucessório que inevitavelmente vai acontecer. Então, resumindo, que investimento tem esse benefício que a previdência tem? Nenhum. Ah, mas ela rende menos? Rende, na maior parte das vezes, ela rende menos que os produtos financeiros também. Mas a importância da escolha e da tomada de decisão é que você entenda os produtos e possa escolher os produtos financeiros adequados para os seus objetivos. Esse é o grande lance, sempre é o grande lance, porque se você conseguir fazer isso, você vai extrair o melhor de cada produto para poder realizar os seus objetivos financeiros, familiares e tudo mais. Beleza? Então, esse era o recado que eu queria passar hoje. Gostou do vídeo? Clica aí no joinha, siga o canal no YouTube para receber as novas notificações e entre lá no nosso blog de valor.com.br, assine a newsletter para que eu possa te mandar várias dicas de investimento, vários e-mails. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.